Hoje a nossa dupla de ataque é feminina! Vem na 3, por favor, pra quem tá chegando agora. Tá aqui comigo Mônica Novaes, tá aqui comigo também Patrícia Piaça. A Mônica volta daqui a pouquinho, abre a tela toda com a Patrícia. Olha só, pessoal, uma mulher foi presa, suspeita de fazer vários procedimentos estéticos, inclusive lipoaspiração, procedimento cirúrgico, que tem que ser feito dentro de um hospital, com um médico, ela fazia na sala da casa da mãe dela. Cadê a foto do motor de geladeira? Olha o tipo de equipamento, pessoal. Isso é informação agora da polícia que prendeu essa mulher. Patrícia Piaça, ao vivasso, no local dos fatos, no rastro da notícia, na central de flagrante, chega agora com todos os detalhes. Boa noite, Patrícia. Oi, Branquinho, boa noite pra você. Um restinho de sexta-feira maravilhoso pro pessoal de casa. História absurda, né, Branquinho? A gente vem noticiando aqui casos de falsas esteticistas aí que fazem procedimentos invasivos também, preenchimento labial, preenchimento facial. Essa mulher foi além, Branquinho. Ela fazia procedimentos ali como lipoaspiração, lipoescultura, abdominoplastia, isso tudo improvisado, como você disse, na sala da casa da própria mãe lá no residencial Itaipu, em Goiânia. Ela foi presa em flagrante, foi trazida pela polícia militar aqui na central de flagrante, setor Cidade e Jardim. Foi autuada aí pelo crime de exercício ilegal da profissão. Ela que se passava por médica, Branquinho, pra fazer esse tipo de procedimento cirúrgico. Ela contou aos policiais que agia já há cerca de um ano e que faturava bem com esses procedimentos, levando risco à saúde dessas pacientes, desses pacientes. Branquinho, já já eu volto com mais informação, vou conversar aí com um dos policiais que participou dessa ocorrência lá no residencial Itaipu e ele vai dar detalhes sobre tudo isso pra gente. Mas a gente já mostrou aí que ela usava, inclusive, um motor de geladeira pra fazer ali com que um dos equipamentos funcionassem, nesses equipamentos aí que faz a lipoaspiração, tudo muito improvisado ali, sem a menor condição. Branquinho, já já eu volto. Inclusive, daqui a pouco a Patrícia Piazza vai voltar com a polícia e também nós vamos te mostrar ali como que ela conversava com os pacientes. Tudo tratado no WhatsApp, a forma de falar parecia que estava vendendo linguiça, quando na verdade era procedimento cirúrgico, coisa seríssima. Já já você confere com todos os detalhes aqui no Cidade Alerta, tá imperdível.